Eu acabei de gravar um desabafo que me emocionou bastante Falando também sobre sonhos e lembrei de uma moça Uma pequena menininha que mora logo aqui Próxima a mim por coincidência Vocês já conhecem ela O nome dela é Lorena, ela tem 12 anos E mesmo tratando de uma doença tão grave quanto o câncer Ela gravou um vídeo no hospital mostrando um pouquinho mais sobre quem é ela Eu tenho 12 anos e meu sonho sempre foi ter um canal de sucesso E recorrer atrás desse sonho Só tem algo dentro dela que é tão bonito que é a vontade de sonhar E o que mais me impressionou é o quanto uma menina tão nova pode nos ensinar Pode nos dar um exemplo, uma lição de vida E ela conseguiu gravar um vídeo mesmo com a voz ainda fraca Mesmo tremendo como ela diz E mesmo sem cabelo O que pra uma outra menina de 12 anos seria tão até que vergonhoso Ela não sente vergonha disso E a gente vive a nossa vida reclamando de tantas coisas Que esquecemos como é também ficar no hospital durante semanas, durante meses Reclamamos que o nosso cabelo não está do jeito que queríamos Que o nosso cabelo está liso demais, que o nosso cabelo está crespo Que o nosso cabelo já está com raízes pretas E somos dominados a todo tempo pela vaidade E com uma menina como a Lorena A gente vê que isso pode acontecer com qualquer um de nós Que se um dia acontecesse eu tenho certeza Que o nosso único desejo seria voltar a ter tudo o que temos agora Oportunidade essa que talvez não estamos aproveitando tão bem no momento Através de problemas que talvez nem sejam tão grandes assim Mas que damos tanto valor, tanta atenção Que se tornam grandes na nossa cabeça E acabam que somos comandados por eles Quando na verdade somos privilegiados pela vida que temos Mas precisamos guardar uma sementinha aqui dentro Que vai servir como reforço Uma sementinha que tudo isso que aconteceu com a Lorena Nos transmite também Ela realizou o seu sonho Ela saiu lá de baixo da onde estava E mostrou a sua garra Mostrou a sua vontade de viver Ligando uma câmera e falando do seu sonho Bom, o canal dela foi hackeado mesmo Era três e meia da manhã Minha mãe, uma pessoa ligou pra ela Falando que o canal estava fora do ar E eu fui ver E realmente estava Tinha excluído tudo E mesmo com tudo dando errado Mesmo com ela perdendo esse canal Pela atitude de um rapaz Que de primeiro momento Nos dá até raiva Mas que se formos ver bem Merece apenas a nossa compaixão Por ser alguém tão fútil O que é dele vai ser dele Mas o que é seu, Lorena O que é seu tá chegando E vai ser maravilhoso Se inscrevam no canal da Lorena Porque eu tenho certeza Que ela vai realizar esse sonho Dentro de poucos dias E que esse sonho não vai acabar por aqui Eu ainda não estou andando Mas irei andar novamente Só não sei quando Mas a pouco Essa menina, ela foi além Ela explorou o seu limite E chegou onde chegou Por merecimento Te desejo dias melhores Porque eles virão Não deixem de acreditar em seus sonhos Não deixem de acreditar em si mesmo Demore uma semana Ou demore longos anos Tudo se ajeita Tudo melhora Que no final de tudo O que é pra ser Por mais que pessoas do mundo todo Tentam atrapalhar Vai ser Muita força para todos vocês Um beijão Fica com Deus